Elementos de computadores digitais, parte 13, contagem com números binários. No vídeo número 11, vimos os flip-flops. Foi mostrado um flip-flop tipo D simples. Mostramos aqui um flip-flop do tipo D mais sofisticado. Ele possui as entradas preset e clear. Um pulso 0 na entrada preset, coloca a saída Q em 1, independentemente das entradas D e clock. Da mesma forma, um pulso 0 na entrada clear, coloca 0 na saída Q. O flip-flop D pode ser representado por um retângulo com letras que representam suas entradas e saídas. Uma função muito importante, que pode ser realizada com o flip-flop D, é a contagem de pulsos. Um circuito contador é mostrado na parte baixa da imagem. Reparem que as saídas Q barra são ligadas às entradas D. De tal forma que, a cada pulso na entrada de clock, a saída Q é invertida. Essa saída Q é levada à entrada de clock do flip-flop seguinte. No caso desses flip-flops, apenas a transição de 1 para 0 produz a mudança de estado da saída Q. E como cada saída Q está ligada ao clock do flip-flop seguinte, a frequência de pulsos de cada flip-flop é a metade da do flip-flop anterior. Como é possível verificar no gráfico de estados em relação ao tempo? Veja que a frequência dos pulsos de clock na primeira linha do gráfico é dividida por 2 em Q0. Q1 é a metade de Q0. Q2 é a metade de Q1. Q3 é a metade de Q2. Q4 é a metade de Q3. E assim por diante. Vamos entender melhor o gráfico do clock. Temos no eixo vertical as tensões. VCC indica a tensão positiva. E GND, ground, indica a tensão negativa ou zero. No eixo horizontal temos o tempo. Comparando ao pisca-pisca do vídeo anterior de número 12, temos que a luz acesa representa o bit 1. E a luz apagada representa o bit 0. Vemos nesta animação que a luz mais à direita pisca mais vezes por unidade de tempo. Ou seja, sua frequência é a mais alta. No gráfico, o pulsar desta luz é representado pela linha de cima. Nesta outra figura podemos ver como se processa a contagem dos números binários. Para que a representação dos números seja vista de forma com a qual estamos acostumados, basta colocar as linhas Q0, Q1, Q2 e demais linhas na direção vertical, como visto na parte de baixo e à esquerda da figura. As tabelinhas na parte de baixo da figura mostram a correspondência entre os números decimais e os números binários. Temos aqui uma barra com oito luzes, cada luz representando um bit. Portanto, temos um contador de oito bits, capaz de contar de zero a 255. Cada luz acesa representa o bit 1. A soma dos valores relativos às luzes acesas nos dá um número em contagem. Perceba que quanto mais à esquerda, mais baixa a frequência do acender e apagar das luzes. A luz posicionada mais à direita representa o número de mais baixa ordem, ou o número 1. Quando acesa, teremos um número ímpar. E quando apagada, teremos um número par. Este contador de oito bits pode contar até 255, quando todas as oito luzes estarão acesas. Nesta animação, mostraremos a contagem até pouco além da metade. Até 127, a luz de mais alta ordem estará apagada. E de 128 até 255, todo o ciclo se repetirá, com a luz 128 acesa. E de 128, o Caal. E de 128, é 155, todo o ciclo se repetirá, com a luz? Quando acesa, teremos de 185, todo o ciclo se repetirá, com a luzirdi aderente.